SINGER GOLD STAR MOQUEIJ POSSIBAL GASI PURÁ MUSIC BY ASPEED BROTHERS NIVAI NIVAI MOQUEIJ POSSIBAL ACHHA 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 ARE SEL PEMARI RAR MTHLY SEL PEMARI RANDI BAI CHUIT POSSIBAL GYES MTHLY SEL PEMARI SHAH 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 Oh!! 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 eu acho que eu amo que o eu acho que... eu acho que também eu acho que... eu tenho medo que eu trabalho a novo mês eu quero aqui de mim a dourão eu estou E aí Música 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 S.P.E. Brothers Música 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 Amém. 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 horme. Amém, everyone. Amém. Isãn o Sãns Ramaya. Amém. Música S.B. Brothers Nipai Nipai Música 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 Moubida caro rama kia Dijik gama rada Kala rada Moubida caro rama kia Rada Lata caro rada Dijik gama rada Kala rada Moubida Fama raegi Dijik gama rada Kala rada Acha Acha You said bye SB Brothers Nipai Nipai Dankas no ya Girei choro Dankas no ya Gio Jankas no ya Girei choro Dankas no ya Gio Jankas 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 no ya Jankas no ya Gio Jankas no ya Gio Jankas no ya Jankas no ya Acha 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 Jankas no ya Lo Janko Acha 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 O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. Acha 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.